Seja bem-vindo ao Crebral Mania, o melhor canal de notícias de Crebral Eu sou Leandro Cáfes e está no ar mais um Crebral Life Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar Nação Tiburíze O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês Olha só o rapper cantando o grande sucesso do Crebral, veja a seguir Se você ainda não deixa o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora, vamos! Esse rapper realmente gosta de ouvir Crebral, olha só ele ouvindo o grande clássico do Breezy E aí, você gostaria de ver esses dois juntos em uma canção? Dê sua resposta no comentário abaixo Sucesso Mundial A turnê de Crebral na Europa está completamente esgotada Crebral fará 19 shows completamente lotados Fã faz tatu do rosto do Crebral Tim Breezy são os melhores fãs do mundo, sem nenhuma dúvida Veja a seguir Como é bom ser Tim Breezy Fã dessa linda viva chamada Crebral É simplesmente incrível Continue ouvindo e transmitindo o álbum Breezy É muito importante Vamos na ação Tim Breezy E não para de fazer stream do Crebral em todas as plataformas digitais Vamos Tim Breezy Assista outro vídeo para ajudar no crescimento do canal Vamos na ação Tim Breezy Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos sobre a linda viva Crebral Os melhores conteúdos sobre a linda viva Crebral é só aqui no canal CB Mania Então muito, muito obrigado E até o próximo vídeo Eu fui na ação Tim Breezy Por maior que seja Não há obstáculo que não possa ser superado Deus é contigo Acredite Não há obstáculo que não possa ser superado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.